Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Viva a sua menina, vai, viva Vem com a chance, vem com você a falar Nossa, 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 se você não vai Ai, se eu te pego, vai, oh, ai, se eu te pego Viva a sua menina, vai, oh, ai, se eu te pego Viva a sua menina, vai, oh, ai, se eu te pego Viva a sua menina, vai, oh, ai, se eu te pego Ai, ai, soltinho tempo Tentou me framlle curso A Ta Austro Ai, soltinho tempo Ai, ai, soltinho tempo E eu vou pra voar, eu vou pra cantar E a pragelada, tem que ir pra levar Não pode esforçar, eu vou pra gelar Tem que ir pra gelar, tem que ir pra levar Não pode esforçar Explosivos do forró A explosão de grandes sucessos Alô, Atalha, quem é, quem é? Sou eu, sou eu, o trozão do 21 E aí, vamos sair, dá um rolé Se for agora, demorou, então já era Então tá combinado, eu vou no 21 Com o sonzinho ligado, é de primeiro mundo Vou na lenha logo, por favor não demora Que o meu pedido é o carro da hora Tenha calma, tenha calma, eu já vou Quando eu me arrumo lá esquentando o motor E aí, vamos lá, eu vou lá, eu vou lá